O pessoal está tranquilo até aqui? Sim. Beleza? Estão acompanhando? Então vamos lá. A gente está ainda no princípio federativo. Fizemos uma análise aqui do DF. Já falamos da autonomia. Já trouxemos aí vários elementos, várias questões de prova. Tudo isso aqui é questão de prova, tá? Tem uma vez que eu terminei uma aula, assim, eu me lembro. O aluno chegou e falou assim, Tá, professor, tem como você dizer agora de tudo o que você falou, o que cai na prova? Aí vai tudo. Porque para subir nesse palco, a primeira coisa que eu me pergunto é O que cai na prova? Porque é para chegar aqui para você. Então tudo isso aqui já virou questão. Tudo, 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 tudo. Desde a questão de caso concreto até a questão teórica mesmo. O cara fazendo as perguntinhas direto lá, tá? Então não pode vacilar em relação a isso aqui. Então matamos aqui o DF. Agora, para a gente fechar o princípio federativo, Eu vou trazer umas questões aqui que são mais pesadas, mais pan. Tipo, a questão mais pan que do princípio federativo aqui, ó. Acompanhe comigo. São as características. Características. As características do princípio federativo, Elas podem ser em relação a sua formação. Ou seja, Em relação a criação da Federação Brasileira. Quais são as características da formação da Federação Brasileira? É isso que a gente vai responder aqui agora. Essas características aqui são, Você vai encontrar nas questões mais fodas, tá? São aquelas questões bem doutrinárias. Em provas de constitucional, Geralmente a FCC, Ela coloca uma foda de constitucional. As outras são mais normais. Geralmente você pega uma prova lá, Se tiver, sei lá, Se tiver seis, sete questões de constitucional, Uma vai ser foda. E uma pode ser bem doutrinária. E pode cair uma questãozinha dessa aqui. O CESP já é mais comum. Se você pega uma prova do CESP, Ele já trabalha com mais frequência Questões mais doutrinárias, tá? Então, Formação da Federação Brasileira. Primeira característica da formação da Federação Brasileira, É que a Federação Brasileira é classificada como sendo uma federação centrífuga. Federação centrífuga. O que que é uma federação centrífuga, Daniel? Vamos lá. Vocês tem máquina de lavar em casa? Pronto. Se vocês colocarem a roupa lá na máquina de lavar, Apertar o botão da centrifugadora, A máquina começa a girar. E a roupa faz o que? Ela tá no centro lá. A roupa vai pras paredes. Ela é tipo, O movimento é esse. De dentro pra fora. Centrífuga é uma força da física. Que expulsa o corpo do centro para fora. Você já correu numa, De moto, por exemplo, de curva, Quando você tem que deitar a moto assim, Pra fazer a curva de bicicleta, Isso é pra quebrar a força centrífuga. Que a força centrífuga empurra o corpo do centro para fora. Daniel, O que que isso tem a ver com a federação brasileira? É que a formação da federação brasileira, Ela partiu de uma ideia. Eu tinha um estado unitário, E o poder era centralizado. E com a criação da federação, O poder ficou descentralizado. Entenderam aqui? Então, a federação, o poder era central, E ele se descentralizou. Por isso que a federação brasileira é centrífuga. Eu tinha um estado unitário, Que se tornou federal. O poder era central, E que ele se descentralizou. Tudo bem? Essa é a característica da federação centrífuga. Gente, vocês estão ouvindo os trovões aí no online? Fiquei curioso agora, Porque o mundo tá caindo aqui, Em São Caetano do Sul, tá? Inclusive, os meninos vão ter que descer de barco daqui a pouco, tá? E sugestão, não desçam pelo elevador, Que eu já fiquei trancado uma vez no elevador aqui. E, velho, vocês não tem noção, Na segunda, na sexta-feira passada, Eu saí do elevador assim, caiu a luz. Eu fiz assim, ó, pum, caiu a luz. Eu olhei assim e falei, Nossa, velho, todos falaram, Você tá iluminado hoje. Então, ó, não desce, desce sobre a escada. Então, federação centrífuga, de centro pra fora. Uma questão que já caiu em prova, É a seguinte, A formação da federação brasileira, É a mesma da norte-americana. Não. Tá? A federação norte-americana, É centrípeta, é o oposto. Então, é comum na prova, Eles colocarem como pegadinha, Dizendo que a brasileira é centrípeta. Não. Centrípeta é de fora pra dentro. Como é que foi a afirmação norte-americana? Vários estados soberanos se juntaram em prol do Estado Federal. Então, era, Foi descentralizado pra centralizar. No Brasil, era o Estado Central, o Império. Aí, ele se descentralizou. Por isso que centrífuga. Ok? A segunda característica que a doutrina traz, Diz que a federação brasileira, Ela foi formada por, Desagregação. A federação foi formada por desagregação. É a mesma lógica. Eu tenho o Estado Unitário que se desagregou. Tá? O Estado Unitário desagregou. Então, Federação Brasileira é formada por desagregação. Ok? Então, eu tinha o Estado Unitário, Era o poder central, Aí ele se desagregou em vários poderes. Por isso que cada ente federativo tem a sua própria autonomia política. Todo mundo compreendeu aqui? Agora, mais legal pra prova, É onde você distingue realmente os mais fodas dos fodinhas. É a terceira característica. A federação brasileira é classificada como Tricotômica. Tricotômica. A federação brasileira é classificada como Tricotômica. Por que a federação brasileira é classificada como Tricotômica? Alguém chuta? Faz tricô? Não, filho. Faz tricô, não. Ela é Tricotômica porque a federação brasileira, Ela é dividida... A sua manifestação de poder é dividida em três níveis. Existem três níveis de manifestação do poder político. Quais são os três níveis? Preste atenção. Um nível geral, Um nível regional, E um nível local. Não, Daniel, mas peraí, eu não entendi. Se tem quatro entes federativos, Por que a federação é de três níveis? Porque um ente federativo não tem uma manifestação de poder própria. O DF é híbrido. Ele age como se fosse Estado, Ele age como se fosse município. Por isso que é difícil acertar essa questão aqui. Porque se eu vejo quatro entes federativos, Como é que ela tem três níveis? Entendeu o problema aqui? Aí o que a banca coloca como pegadinha? Quando ele pergunta Tricotômica. A banca pega e coloca lá Que a federação brasileira é Tricotômica Porque tem três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Gente, nada a ver. Eu não estou falando de tripartição dos poderes. Isso é outro princípio. Eu estou falando aqui de federação. Então, três níveis. Um geral, um regional e um local. Por isso que a federação brasileira é Tricotômica. Ok? Esse poder descentralizado É... É... Se referir ao que é os entes federativos? Ótimo. Poder político descentralizado. Lembra quando nós falamos no início Que a federação brasileira Era um Estado complexo Em que o poder político era descentralizado? Eu tenho um poder... É um Estado unitário Que o poder é central E eu tenho um Estado federal Que o poder é descentralizado. Como é que eu vejo esse poder político? Através das autonomias. Quando o ente federativo tem autonomia Para criar sua própria lei Ele tem poder político. Entendeu a ideia? Então, quando o poder... Quando o ente federativo Cria o seu próprio é uma estrutura de governo Executivo, legislativo, judiciário Ele está manifestando o seu poder Político, autonomia. É independente. Então, por exemplo Governador mandando o prefeito? Sim ou não? Não tem nada a ver. Prefeito é chefe Do executivo do município. O governador é chefe do executivo do Estado. Não tem hierarquia entre eles. Entenderam aqui? Presidente mandando o governador? Nada a ver. O presidente é chefe do executivo da União. O governador é chefe do executivo do Estado. Não tem nada a ver. São esferas diferentes. Não tem hierarquia entre eles. Essa aí é a sacada. Por isso que cada ente federativo Tem seu próprio poder político. Ficou mais claro agora? Show de bola? Beleza? Vamos agora ver outra característica. Essa característica aqui é uma das mais cobradas em prova, tá? Muito cuidado com ela. A Federação Brasileira é considerada uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea. A Federação Brasileira é considerada uma cláusula pétrea. O que significa ser uma cláusula pétrea? Cláusula pétrea é aquela cláusula de pedra. Por isso que o nome, né? São institutos jurídicos que, de tão importantes que são, eles não podem ser abolidos da Constituição Federal. Então, quando eu digo que o Instituto é cláusula pétrea, ele não pode ser abolido da Constituição Federal. Ok? Não pode ser retirado. Então, o Brasil não pode deixar de ser uma federação. Onde que está essa lista de cláusulas pétreas? Artigo 60, parágrafo 4º. Que é um dos temas que nós vamos trabalhar em processo legislativo que também cai na sua prova. A gente vai trabalhar mais pra frente. Tá? Então, guardem. A Federação Brasileira é uma cláusula pétrea. Ela não pode ser abolida. Tudo bem? Queridos, ela não pode ser abolida. Isso gera uma outra característica. Que é a proibição de secessão. Proibição de secessão. Proibição de secessão. Secessão, cuidado pra não escrever errado no caderno. Olha disfarçadamente e corrige. Se você escrever errado, secessão. Tá? Então, ó. A bisonhão. Tô aqui, tô vendo aqui, ó. Meu olho tá aqui, ó. Tô só vendo aqui, ó. A outra ali tem um iPad ali. Ela fica só apagando ali, assim, ó. Então, gente, ó. Secessão. Secessão significa separação. É proibição de secessão. A separação de ente federativo dos demais. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar um caso hipotético. Vou, sei lá, vou criar aqui um caso hipotético. Bá, tchê! Imaginemos aí se um determinado ente federativo resolvesse se separar dos demais. e falassem assim, mas Bá, nós somos muito melhores. Nós somos mais fodas, né? Nós somos a nação gaúcha. E aí eles vão lá pra fronteira do Rio Grande do Sul, coloca todo mundo com o seu chimarrão na mão, com o estelão no chão e fala, mas Bá, tchê! E agora quero ver quem entra aqui na República Rio Grandense. E aí ele tenta se separar. Se o ente federativo... Foi só um caso hipotético, tá, gente? Vem na minha cabeça, assim, por acaso. Se o ente federativo tentar se separar dos demais, a União poderá retirar a autonomia do ente federativo através de um instituto jurídico chamado Intervenção, que curiosamente, no momento da gravação desta aula, o Brasil está sob intervenção, não o Brasil como país, mas o Rio de Janeiro. Pela primeira vez na história da Constituição de 88, nós estamos no momento em que está ocorrendo uma intervenção federal no Rio de Janeiro, por outro motivo. Mas se viesse a ocorrer uma tentativa de separação de um ente federativo dos demais, aí você teria também uma possibilidade de intervenção. Essa característica proibição da secessão, ela também pode aparecer na sua prova como o princípio da indissolubilidade do pacto federativo. O princípio da indissolubilidade do pacto federativo. O pacto federativo é indissolúvel, guarde isso. O pacto federativo é indissolúvel. Beleza? O pacto federativo é indissolúvel. Tudo bem até aqui? Posso avançar? Aqui a gente mata o princípio federativo. Muita coisa, não foi? Era só um princípiozinho, olha um tanto de coisa que pode cair na sua prova. Ele tem muita coisa. E, obviamente, que esta aula aqui, ela foi muito completa. E ela já vai nos preparar para uma outra aula lá na frente, que é de organização política-administrativa ou organização do Estado. Se você trabalhar organização do Estado, você tem que saber essa estrutura federativa aqui. Posso avançar, então? Matamos, então, o primeiro princípio dessa segunda leva. Vamos agora para o segundo princípio que está no quadro, que é o princípio da tripartição dos poderes. O princípio da tripartição dos poderes. Tripartição dos poderes, também chamado de separação dos poderes. Pode vir essas duas nomenclaturas. A Constituição Federal utiliza o termo separação dos poderes. Mas por que a doutrina opta por tripartição dos poderes? Porque o termo separação dos poderes dá uma falsa ideia de que os poderes são separados. E, na verdade, eles não são separados. Por quê? Porque, na verdade, eles fazem parte de um poder, que é o poder do Estado. Então, é por isso que a doutrina mais moderna utiliza a nomenclatura tripartição dos poderes. Mas se vê na tua prova separação dos poderes, é a mesma coisa. Ou tripartição ou separação dos poderes é a mesma coisa. Esse princípio aqui, ele foi desenvolvido, ele tem um teórico principal, tá? Não é o único, é o principal, que foi Montesquieu. Montesquieu, junto com outros filósofos, estavam buscando uma alternativa que possibilitasse a limitação do poder estatal. Eles queriam limitar o poder estatal por quê? Porque o Estado, na época, através dos seus soberanos, ele tinha todo o poder nas mãos. E, como ele tinha todo o poder nas mãos, era natural que o Estado exacerbasse-nos desse poder. Ele ultrapassasse os limites deste poder, fazendo mais do que o que ele deveria fazer. Então, dentro dessa pegada, o que que Montesquieu criou? Ele percebeu o seguinte, ele falou assim, ó. Uma das formas mais eficientes para limitar o poder do Estado é não deixar todo o poder com uma pessoa só. Então, vamos distribuir o poder para várias mãos. Essa foi a lógica. E aí, ele desenvolveu a teoria da tripartição dos poderes. Que o nome aqui, tri, em homenagem ao Rio Grande do Sul, que eu não sei se vocês conhecem, mas o Rio Grande do Sul tudo é tri, né? Tri legal, tri massa e tal. Não tem nada a ver, gente, Rio Grande do Sul. Tri, porque são três poderes. Quem são esses três poderes? Poder executivo, poder legislativo, Vixe, poder judiciário. Ó o bombeirão aí, deu caos aí na cidade, gente, caiu o mundo aqui agora. Poder executivo, legislativo e judiciário. Onde que tá previsto na Constituição esse dispositivo tripartição dos poderes? Artigo 2º da Constituição Federal. O artigo 2º da Constituição Federal vai dizer o seguinte, São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Executivo, legislativo e judiciário. Olha as duas características que a Constituição utilizou. São independentes e harmônicos. Quando a gente pensa em independentes e harmônicos, eu tenho, na verdade, uma relação de interdependência. Então, eles são independentes e harmônicos. Primeira pergunta de prova. Quem manda mais? Executivo, legislativo ou judiciário? Quem manda mais? Ninguém, gente. Guarde isso. Apesar de todo mundo achar que o presidente é quem manda mais. Tanto que quando você quer reclamar alguma coisa no Brasil, você reclama de quem? Presidente. Ninguém lê reclama dos outros poderes, porque, na verdade, o brasileiro não tem ideia de que existe essa relação. Aí o brasileiro vai pra rua e fala, tira a Dilma, o Brasil vai melhorar. Não, não vai melhorar, porque não é tirar a Dilma, eu tenho que matar todos. Aí, beleza, porque eu tenho que mexer aqui, eu tenho que mexer aqui, porque tudo é um sistema. Né? E que se você olhar, no executivo eu tenho um cara, mas no legislativo da União, por exemplo, eu tenho 513 numa casa, e eu tenho 81 na outra. Então, se você pensar sobre essa ótica, aqui tem muito mais gente, aqui. Entendeu? O negócio é mais complexo, mas isso realmente é uma visão privilegiada. A maioria dos brasileiros não tem essa noção. Então, guardem, não tem hierarquia entre os poderes. Cada poder tem a sua própria independência e cada poder tem a sua própria autonomia, tá? Não tem hierarquia entre os poderes. Uma outra questão bacana de prova é a seguinte. Cada poder, na verdade, exerce uma função principal. Cada poder exerce uma função principal. E essa função principal, nós vamos chamar de função típica. Função típica é a função principal do poder. Qual a função típica do executivo? O executivo tem a função típica de administrar o Estado. Administrar o Estado. Então, o que o poder executivo faz? Contrata, compra, administra dinheiro. Função típica, administrar o Estado. Legislativo também tem uma função típica. Qual a função típica do legislativo? Criar leis, né? Ou legislar. Legislar. Essa é a única função típica do legislativo? Não. O legislativo é o único dos três poderes que tem duas funções típicas. A FCC já cansou de perguntar essa questão. Duas funções típicas. Legislar e fiscalizar. Diga-se de passagem, a função fiscalizatória do poder legislativo cai em todo o TRT do Brasil. Tanto que está no edital do 15, está no edital do TRT 2. TRT 1 quer dizer, do Rio de Janeiro. E o judiciário? O judiciário tem uma função típica também. Qual que é a função típica do judiciário? Julgar, que é a chamada função jurisdicional. Função jurisdicional é a função de dizer o direito, de aplicar o direito ao caso concreto. Então, dizemos que o judiciário tem a função de julgar. Tudo bem até aqui? Uma pergunta que já caiu em prova. Cada poder, ele exerce só a sua função? Ou seja, cada poder exerce com exclusividade a sua função? Sim ou não? Não. E por que cada poder não exerce com exclusividade a sua função? Porque isso tornaria muito dificultoso a administração do Estado. Então, a Constituição criou uma dinâmica que permite que cada poder, além de exercer a sua própria função, também possa exercer uma parcela da função do outro poder. Então, nós chamamos essa outra parcela de uma função acessória ou também função atípica. Então, é tipo assim, função típica é a função do poder, a função principal. Função atípica é quando um poder exerce a função do outro. Ok? Então, por exemplo, o executivo administra, essa é a função principal dele. Mas, eventualmente, o que o executivo vai fazer? Legislar, fiscalizar, julgar. Entendeu? Mesma coisa o legislativo. Legislativo também tem função atípica. Então, se a típica do legislativo é legislar e fiscalizar, de forma atípica, o que o legislativo vai fazer? Administrar e julgar. Judiciário, mesma coisa. A função típica do judiciário é julgar. E, eventualmente, ele também poderá exercer a sua função atípica, que é a função dos outros. Que é o quê? Administrar, legislar, fiscalizar. Vamos pegar um caso concreto aqui agora. Essa é uma questão muito boa para cair na FCC, tá gente? Olha só. Função típica do executivo, administrar. Vamos pensar aqui numa licitação. Então, em regra, quem faz a licitação é o executivo. O legislativo pode também fazer uma licitação para comprar alguma coisa lá para o legislativo? Pode. Vai estar fazendo a licitação na função atípica. E o judiciário também pode administrar? Pode também. Agora, função do legislativo é legislar, criar lei. O executivo também pode criar lei? Lei não, mas ele vai exercer uma função legislativa quando ele edita, por exemplo, uma medida provisória. Aí cai na tua prova assim, ó. Assinale a alternativa que contém uma função atípica do poder executivo. Olha que top. Aí vai vir alternativas com típica e uma que vai ser atípica. Então, você tem que pensar. O executivo pode legislar, eventualmente, através de medida provisória, decreto, ou mesmo julgar. Como é que eu veria o executivo julgando? PAD, procedimento administrativo de um servidor. Quando eu era servidor do Ministério da Justiça, trabalhava no Poder Executivo da União, eu fazia parte da corrigidoria. E eu presidia as sindicâncias e PADs dos meus colegas. Aquilo é um procedimento de julgamento, função atípica sendo exercida por executivo. E a mesma coisa, o legislativo. O legislativo também vai ter função atípica de julgar? Vai. Quem que julga o presidente por crime de responsabilidade? Impeachment. Quem que julga o presidente? Não, o Senado. Acabamos de ter um impeachment no Brasil. Quem julga é o Senado, exercendo a função atípica. Então, na tua prova, ele pode fazer essa brincadeira. Ele coloca o caso concreto e pergunta, isso é função típica, é função atípica? E aí você tem que ter essa visão clara. Tudo bem? Ficou claro aqui pra vocês? Beleza? Queridos, eu falei pra vocês agora há pouco que não existe hierarquia entre os entes federativos, não é verdade? Só que a Constituição é mala. Ela pensou, tá, não tem hierarquia, mas vai que alguém sobe o poder na cabeça e fica com vontade de suplantar os outros. Tipo, vai que surge um cunha de novo. Que que é tipo, ah, vou botar pra foder e quem manda agora sou eu, por isso que ele tá preso. Pra evitar que um poder suplante o outro, a Constituição criou um sistema. Esse sistema é um sistema de controle recíproco entre os poderes. Chama-se sistema de freios e contrapesos. Freios e contrapesos. Freios e contrapesos também pode aparecer na tua prova, tá? Checks and balances. Pode aparecer em inglês, gente. Checks and balances. Checks and balances ou sistema de freios e contrapesos. Ou pode aparecer também sistema checks and balances. O que que é sistema de freios e contrapesos? É um sistema de controle recíproco entre os poderes. E pra que que serve o sistema checks and balances? Pra evitar que um poder seja tão forte que não precise dos outros. É esse sistema que cria a relação de interdependência entre os poderes. Olha como é que é legal isso aqui em prova. Alguns exemplos de sistema de freios e contrapesos. Primeiro. Quem que faz lei no Brasil? Poder? Legislativo. Mas o legislativo faz a lei e pronto, acabou? Ela já tá valendo? Não. Depende de aprovação do? Executivo. E se ela for inconstitucional, quem que vai declarar isso? Judiciário. Checks and balances. Um fiscalizando o outro. Entenderam aqui? Segundo exemplo. Segundo exemplo. Quem que escolhe o ministro pra fazer parte do Supremo Tribunal Federal? Que é o órgão máximo do judiciário. Quem que escolhe? Presidente da República, mas a escolha depende de aprovação do? Senado Federal. Executivo, Legislativo e Judiciário. Checks and balances. Terceiro exemplo. Quem que julga o Presidente da República por crime de responsabilidade? Falamos agora. Senado, que é Legislativo. Quem preside a sessão de julgamento? Presidente do STF, Sistema de Freios e Contrapesas. Olha que top. Isso é pra evitar exatamente que um dos poderes fique tão forte que não dependa do outro. Ficou claro isso aqui? Tá? Tem uma questão da FCC, que é a questão mais difícil da vida sobre Sistema de Freios e Contrapesas. É da FCC. Numa prova de nível médio. Não existe, eu nunca achei nenhuma outra questão mais difícil com ela, do que essa questão. Porque a questão tem o seguinte comando. Não é exceção ao Sistema de Freios e Contrapesas. O que que ele quer? Não é exceção ao Sistema de Freios e Contrapesas. O que que ele quer? O que que ele quer? Não é exceção. Tá, e o que que ele tá procurando, então? A regra. A regra? Não é exceção do Sistema de Freios e Contrapesas. Sistema de Freios e Contrapesas, você tem que voltar, quando você tem questões negativas, você tem que voltar do contrário. Sistema de Freios e Contrapesas, os poderes estão interagindo. Exceção ao Sistema de Freios e Contrapesas, os poderes estão separados. Não é exceção, os poderes estão interagindo. Então, quando ele pergunta, não é exceção ao Sistema de Freios e Contrapesas, o que que ele queria? Sistema de Freios e Contrapesas. O problema é que até você descobrir o que ele quer, você já, ó... das questões mais difíceis, Banca FCC. Uma prova de nível médio. E, cara, tu pegar a questão a primeira vez pra fazer, duvido que tu faça. Tu pode estudar, velho, pode estudar isso aqui, o que for. Não, tu pegar primeiro, tu vai levar um capote. Aí tu aprende, aí tu aprende a lidar com a questão, na hora que você cai ela de novo, você já, opa... Igual caiu no TJ domingo agora, caiu a palavra lá, prescinde. Todo mundo se banalou no prescinde, o que que é prescinde? Prescinde significa o que? O que todo mundo pensa, preciso. Mas é exatamente o contrário. Prescinde é não preciso. Olha que merda. Aquela lá na prova, prescinde, aí todo mundo... E agora, o que que é isso? Todo mundo acha que prescinde é preciso, porque parece. Mas pra você saber que prescinde é não preciso, é só lembrar da palavra que nós conhecemos, que a gente usa. Ninguém usa prescinde no dia a dia. Mas todos vocês já usaram, pelo menos uma vez na vida, a palavra imprescindível. E quando você diz que algo que é imprescindível, significa que você... Precisa. Logo, prescinde, eu não preciso. Olha que massa isso aqui. Aí cai na prova, aí o cara sabe a matéria, mas ele erra o quê? Português. É a mesma lógica do não, é exceção. Tipo, é a interpretação da questão. Não era tanto a questão. A questão eu sabia, mas eu não consegui interpretar. Então, às vezes, o desafio vai além. Por isso que é importante estar fazendo muita questão. Beleza até aqui? Tranquilo? Tá. Matamos essa parte aqui. Agora vem uma questãozinha também importante. O sistema de Freis... O princípio da separação dos poderes, ele também é uma cláusula pétrea. Guarde isso. Separação dos poderes também é uma cláusula pétrea. Significa dizer que o Brasil não pode deixar de ter a separação dos poderes. Porque é uma cláusula pétrea. Fechamos? Dúvidas sobre o sistema de... Sobre a separação dos poderes? Agora que nós não temos dúvidas, que nós entendemos a separação dos poderes, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. É uma brincadeira que nós vamos fazer. Uma brincadeira séria. Que para muita gente vai ser novidade o que eu vou falar. Eu vou juntar esses dois princípios aqui, que são os primeiros que nós estudamos, para nós entendermos uma coisa muito legal. Então, ó. Estou trazendo aqui. União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Lembra que eu disse que cada ente federativo desse tem a sua própria autonomia? E lembra que eu disse que uma das manifestações da autonomia é o autogoverno? E o autogoverno é a capacidade que o ente tem de criar o seu próprio governo, ou sua própria estrutura de poderes. Vamos brincar então? Vamos ver o quanto você conhece o Brasil. Vamos lá. União tem poder executivo? Sim. Quem que é o poder executivo da União? Presidente da República. Tranquilo? Ó, você já vai raciocinando. A União tem executivo, é o presidente da República. Então, eu já sei que o presidente da República é o cara que administra a União. Entendeu o raciocínio? União tem legislativo? Sim ou não? Não. Não. União tem poder legislativo, gente? Quem que é? Congresso Nacional. Então, União tem poder legislativo, Congresso Nacional. União tem poder judiciário? Nós vamos aprender. União tem poder judiciário e são vários órgãos do poder judiciário. Beleza? Então, já sei que a União tem os três poderes constituídos. Por exemplo, se você faz o TRT, você está estudando o TRT-15. O TRT-15 é um dos órgãos do judiciário que pertence à União. Beleza? Vamos para os estados agora, que os estados vão ser mais próximos da realidade de vocês. Estado tem poder executivo? Quem que é? Governador. Então, eu já sei que quem administra o Estado é o governador. Ok? Estado tem legislativo? Quem que é o legislativo do Estado? Assembleia Legislativa. Exatamente. Assembleia Legislativa. O Estado tem poder judiciário? Tem. Quem que é o poder judiciário do Estado? Tribunal de Justiça. Acabamos de ter o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, cada Estado tem o seu próprio Tribunal de Justiça. Ok? Tudo bem até aqui? Município agora. Vamos lá. Município também tem autonomia. Município tem poder executivo? Tem. Prefeito. Prefeito, exatamente. Então, município tem poder executivo, que é o prefeito. Município tem poder legislativo? Quem que é? Câmara de Vereadores. Então, eu já sei que o município tem poder legislativo, que é quem cria leis no município. Câmara de Vereadores. Município tem poder judiciário? Vamos? Olha onde a banca te pega aqui. Guardem. Município não possui poder judiciário próprio. Essa é uma limitação na autonomia municipal. Questão já caiu em prova. Então, os caras chegam lá e falam, ah, o município tem poder judiciário. Não. E o fórum? Tem gente que pergunta. E o fórum? O fórum não é um poder judiciário do município. O fórum é um braço do poder judiciário da União ou do Estado. Então, eu já sei que o poder judiciário existe só no âmbito da União e no âmbito dos Estados. Fórum não é um poder judiciário da União ou do Estado. Tudo bem até aqui? Vamos agora para o DF. Agora o bicho pega. O DF tem poder executivo? Sim. Quem que é o executivo do DF? Governador. Então, o DF tem um governador. Ok? O DF tem poder legislativo? Esse é o mais top de prova. Sim. Quem que é o legislativo do DF? Câmara Legislativa do DF. Veja como é que ele fez aqui. Ele pegou a palavra Câmara do Município, pegou a palavra Legislativa do Estado e juntou tudo. Por que ele fez isso? Para simbolizar a sua competência híbrida. Porque ele pode legislar tanto nos assuntos que são dos Estados, quanto nos assuntos que são dos municípios. Câmara Legislativa do DF. O DF tem poder judiciário? Sim ou não? O poder judiciário do DF tem uma peculiaridade. Existe um poder judiciário no DF, mas ele não pertence ao DF. Essa questão não cai. Despinca. Ela é foda. É uma questão lindona. Então, guarde isso. O DF tem um poder judiciário, mas esse poder judiciário do DF não pertence ao Distrito Federal. E por que ele não pertence ao Distrito Federal? Porque o poder judiciário do DF pertence à União. Olha que louco isso. Olha que louco. Tu faz um concurso para o Tribunal de Justiça do DF, você pode, inclusive, ser nomeado para o TRT. Porque é da União também. Olha que louco essa parada. Entenderam aqui? Eu vou falar disso ainda mais duas vezes nas nossas aulas e aí você vai reforçar. Eu vou falar disso quando a gente falar das competências da União e eu vou falar disso quando a gente falar do poder judiciário. Então, você vai ter três chances para rever esse conteúdo e acertá-la. Hoje, é tipo, que porra é essa? Na terceira vez tem que ser algo consolidado, porque essa questão é ótima para ser cobrada em prova. É como se fosse um território meio jogado ali da União, né? Então, o DF tem que ter cuidado. O DF não é da União, mas ele tem algumas coisas cuidadas pela União. Então, nós dizemos que o Distrito Federal tem a sua autonomia parcialmente tutelada pela União. Guardem esse termo, que é um termo lindo para a prova. O Distrito Federal tem a sua autonomia parcialmente tutelada pela União. Parcialmente tutelada pela União. Ok? Eu vou repetir isso ainda mais duas vezes ao longo do nosso curso aí. Agora, olha que legal, né? Agora, você está enxergando o Brasil juridicamente. Porque as pessoas vivem no Brasil, mas elas não têm noção dessas paradas aqui. E aí, a gente responsabiliza aquilo que, às vezes, não é o que tem que ser responsabilizado naquele momento. Tem outra cara, tem outra parada ali que está por trás. Então, aqui eu tenho uma visão jurídica do Brasil. Esse é o Brasil que a gente deveria conhecer desde a quarta série primária. Mas, infelizmente, você só conhece o quanto você vai fazer direito e olha lá. O quanto você vai estudar para o concurso, porque é o que cai nas provas. Mas, isso aqui, na verdade, é uma noção de cidadania. Você está conhecendo um país que é o país onde você faz parte, onde você vai votar, tudo assim. Ok? Fechamos aqui? Fechamos esse princípio, então? Então, vamos agora para o terceiro princípio. Terceiro princípio. Princípio democrático. Vamos falar, então, sobre o princípio democrático. Queridos, a democracia, o que é a democracia? A democracia é o regime de governo adotado no Brasil. Democracia é o regime de governo adotado no Brasil. Pode aparecer na sua prova também uma variação aqui. Regime político. Regime político ou regime de governo. E o que esse regime traz? O que ele diz? O que ele nos ensina? O regime de governo, ele revela para nós de onde é a fonte do poder que o Estado tem. De onde emana o poder? A fundamentação do regime democrático adotado no Brasil está prevista aí no artigo 1º. 1º, quando a Constituição diz que a República Federativa do Brasil constitui-se um Estado democrático de direito. 1º, quando a Constituição diz que o Estado democrático é um Estado democrático de direito. é aqui que a Constituição se posiciona no que tange ao regime de governo adotado no Brasil. Quando ela diz que a República Federativa do Brasil, formada pela União Solúvel dos Estados, de Distrito Federal e Município, constitui-se um Estado democrático de direito. Queridos, ela uniu dois regimes de governo e formou um só. Dois regimes de governo, o regime democrático e o regime de direito. Então, o Estado democrático significa o quê? Estado democrático significa que o poder é do povo. democracia significa isso, o poder do povo. Ok? Abram o Língua dizia que democracia era o poder do povo para o povo e pelo povo. Democracia, o poder do povo para o povo e pelo povo. É da onde emana todo o poder que o Estado tem. Isso está no parágrafo único do artigo 1º. Parágrafo 1º do artigo 1º diz Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Isso vem da democracia. E o Estado de Direito significa o quê? Significa que o Estado brasileiro é regido pelas leis. Então, você tem aqui dois limitadores para o poder estatal. Primeiro, a fonte do poder estatal não nasce no próprio Estado. A fonte do poder estatal nasce do povo. Segundo, o Estado não faz o que ele quer. Ele tem que obedecer às leis. Então, essas são duas características do regime de governo adotado no Brasil. O império das leis e o poder do povo. Ambos têm como objetivo limitar o poder estatal. Ficou claro isso aqui? Veja. Acabei de dizer para vocês, parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, chamamos este poder que emana do povo de soberania popular. Soberania popular. A soberania popular é que dá esse embasamento para a democracia brasileira. Então, nós dizemos que a democracia brasileira, ela pode ser exercida tanto de forma direta quanto de forma indireta. Então, a democracia, essa soberania popular, esse poder do povo pode ser exercida de forma direta ou de forma indireta. de forma indireta, indireta, por meio de representantes. Então, quando você vota no vereador, você está exercendo o seu poder político representativo, por meio de representantes. Quando você vota no prefeito, no presidente, no senador. Agora, a soberania popular ou a democracia direta é quando você não tem intermediários. E aí, a Constituição traz quatro instrumentos para exercício direto dos poderes políticos. Guardem, decorem, porque ele sempre cai em prova. Quais são as quatro formas de exercício direto dos direitos políticos? Nós temos plebiscito, referendo, iniciativa popular e ação popular. Plebiscito, referendo, iniciativa popular e ação popular. Essas são as formas de exercício direto dos direitos políticos. Ok? Então, cai na prova, sim. Já caiu várias vezes. Todas as bancas já cobraram isso aqui. Assinar é uma alternativa que contém uma forma de exercício direto dos direitos políticos. Pronto, tem que ter uma dessas respostas aqui. O que que é o plebiscito e o referendo? Plebiscito e referendo são duas espécies de consultas populares. Consultas populares. O que que significa essa consulta popular? O governante quer tomar uma decisão, o governante quer decidir, mas ele não sabe se decide de um jeito ou do outro. Então, o que que ele faz? Ele consulta os cidadãos. Qual que é a diferença entre plebiscito e referendo? Essa diferença também já foi cobrada amplamente em questões de prova. Tem questões de prova que só trabalha isso, a diferença entre plebiscito e referendo. O plebiscito é uma consulta popular feita antes da decisão governamental. O referendo é uma consulta popular feita depois. Plebiscito antes, referendo depois. Plebiscito, só lembrar, fala errado, pré-biscito, pré, pré significa antes. Pré-biscito antes, referendo depois. Um exemplo de plebiscito que o Brasil já teve. Em 93, o Brasil teve um plebiscito para nós mudarmos a nossa forma de governo e o nosso sistema de governo. De república para monarquia, de presidencialismo para parlamentarismo. A maioria de vocês não devem se lembrar disso aí, mas, você lembra? Era pequena, né? Você deve ter votado, né? Não votou, não? Eu era pequeno, pequeno lá. É mesário já, chefe dos caras que voltavam lá. Então, nessa época, eu era pequeno também. Nessa época... Nessa época, teve o plebiscito. E aí, me contaram, né, gente? Eu não sei. Mas, me contaram que tinha propaganda na Rede Globo, as atrizes vestiam de rainha. Iam lá, não, vota, vamos ser agora uma monarquia e tal. Teve um plebiscito. Aí, os cidadãos foram às urnas e votaram. E decidiram que não tinha que mudar. Porque o brasileiro é medroso, né? Ele não gosta de mudança. Ele gosta de estabilidade. O Brasil é cultural essa questão da estabilidade. E aí, mesmo a gente vivendo a maior estabilidade do mundo, pelo menos eu sei quem rouba, eu sei onde que é perigoso, mas eu estou seguro ali. Eu sei que eu não posso passar pela Delamare ali. Entendeu? Assim, eu já sei. Eu me sinto seguro para saber. Tipo, eu não estou preocupado se vai melhorar aquilo lá, mas eu sei. Tipo, eu não vou passar... Você entenderam a lógica? É, exatamente. Então, assim, o Brasil tem essa parada. E tivemos também um referendo. O referendo foi o Estatuto de Desarmamento. Estatuto de Desarmamento. Veio a lei. A lei proibiu venda de arma no Brasil. Só que aí teve o referendo perguntando para os cidadãos o que eles achavam. E aí os cidadãos olharam e falaram assim, não, tira isso daí, queremos que venda armas no Brasil. E aí o referendo tirou aquela vedação da venda de arma no Brasil. Então, são duas situações aqui, mostrando para vocês como elas já aconteceram no país. Iniciativa popular. O que é iniciativa popular? É a possibilidade de se iniciar a criação de uma lei no Brasil. Então, é possível hoje que o cidadão proponha a criação de leis no Brasil. Nós vamos estudar isso lá quando formos estudar processo legislativo. Então, como se faz para ter criação de leis no Brasil? Através de iniciativa popular. Guardem esses requisitos que estão no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal. São requisitos ótimos para cair em prova. Então, para se propor uma lei de iniciativa popular, você tem que ter a propositura feita pelo menos por 1% do eleitorado nacional. distribuído em pelo menos 5 estados da federação. Em cada estado tem que ter a representação mínima de 3 décimos por cento dos eleitores. 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados da federação. Em cada estado tem que ter a representação mínima de 3 décimos por cento dos eleitores. É assim que você propõe uma lei de iniciativa popular. Temos algumas no Brasil. As mais importantes. Lei de ficha limpa é uma lei de iniciativa popular. Lei de crimes hediondos também é uma lei de iniciativa popular. Beleza? E por último, temos a ação popular. A ação popular é um remédio constitucional previsto no artigo 5º, que permite ao cidadão fiscalizar o poder público. Então, o cidadão fiscaliza o poder público no que tange a moralidade administrativa, patrimônio histórico e cultural, preservação do meio ambiente. Depois nós vamos estudar esses instrumentos aí mais a fundo. Beleza? Tranquilo até aqui? Ó, em razão da democracia brasileira ser exercita tanto de forma direta quanto de forma indireta, A doutrina chamou a democracia brasileira e classificou ela de uma democracia participativa ou semidireta. Participativa ou semidireta? Significa dizer que a democracia brasileira pode ser exercita tanto de forma indireta quanto de forma indireta. Questão clássica de prova. A democracia brasileira só pode ser exercida de forma indireta. Ou a democracia brasileira é exercida apenas de forma indireta. Questão clássica de prova. Aí você só precisa lembrar, né? Participativa ou semidireta. Beleza? Beleza aqui? Tudo bem? Dúvidas? Não? Então, vamos para o próximo princípio. Princípio republicano. Próximo princípio. Princípio republicano. O legal é que o conteúdo que eu estou trabalhando com vocês nessa primeira aula, ele vai ser lembrado em todas as aulas praticamente. Tudo que a gente trabalhar com vocês, de qualquer outro conteúdo ao longo do curso, você vai ver o tempo todo eu chamando o princípio. Por quê? Porque esses princípios aqui que eu estou falando, eles são norteadores, são princípios estruturais. São muito importantes. Princípio republicano. Queridos, o princípio republicano, ele está previsto aonde? No artigo 1º da Constituição Federal. Por que no artigo 1º? Porque o artigo 1º diz, a República Federativa do Brasil. A palavra república vem no próprio nome do Estado brasileiro. E ela significa o quê? República significa forma de governo. Forma de governo. Então, qual que é a forma de governo adotada no Brasil? Forma de governo republicana. E o que a forma de governo nos revela? A forma de governo nos revela como que o poder do governante é adquirido e como o poder do governante é exercido. Então, a forma de governo revela como o poder do governante é adquirido, como o poder do governante é exercido. Esses são os princípios mais cobrados em prova. E o que que geralmente cai em prova sobre o princípio republicano? As suas características. Quais são as características do princípio republicano? Primeira característica. A primeira característica vem da própria palavra república. República tem origem no latim. E no latim é res publica. Res publica significa coisa pública. O que que significa isso? Significa que em uma república o governante não cuida dos seus próprios interesses. Em uma república o governante cuida dos interesses do povo. Oh, deveria, tá gente? Então, o Brasil é uma república. Significa então que o governante tem que cuidar dos interesses públicos do povo. O governante é o mero mordomo da coisa pública. A coisa não lhe pertence. Ele apenas tem que cuidar. Ok? Segunda característica do princípio republicano. Como que o governante em uma república adquire poder? O governante adquire poder através de eleição. Então, a eletividade é uma característica do princípio republicano. O governante adquire poder através de eleição. Beleza? Terceira característica. A terceira característica, o governante em uma república não fica para sempre no poder. Um governante em uma república tem o poder temporário. Então, a temporariedade. Qual que é o prazo máximo para o governante ficar no poder no Brasil? Quanto? Quatro anos. Permitida uma reeleição. Temporariedade. Ok? Quarta característica, a mais cobrada em prova nos últimos tempos. Porque somos uma república, caso o governante faça uma cagada, ele deverá ser responsabilizado. Então, a responsabilidade do governante decorre do princípio republicano. Então, ele vai cobrar na tua prova. O processo de impeachment que tirou a Dilma decorre de qual princípio? Republicano. Responsabilização do presidente. Ok? Quinta característica, também super importante. Toda república trata os seus governados da mesma forma. Chamamos isso de igualdade formal. Igualdade formal. Igualdade formal significa todo mundo é tratado da mesma forma. Igualdade formal. Todo mundo é tratado da mesma forma. Tranquilo? Estão em prova? O que eles adoram perguntar? As características do princípio republicano. Qual que é a forma de governo principal que é antagônica à república? A forma de governo principal e antagônica à república é a monarquia. E a monarquia tem essas características exatamente opostas. Então, numa monarquia, o rei não preserva o interesse do povo. O rei preserva o seu próprio interesse. Por isso você vai lá no palácio de Burkham, é um tesouro sem fim aquilo lá. Entendeu? Interesse próprio. Aqui bem tosco, tá gente? Tenta imaginar aqueles filmes mesmo lá. Por quê? Porque hoje a monarquia é muito mais limitada e tal. Mas tenta imaginar a monarquia no seu sentido mais original para você entender suas características. A monarquia, o monarca, ele adquire o poder através de eleição? Não. Não, o poder passa de pai para filho. Como é que chamamos isso? Hereditário. Então, na tua prova ele vai dizer, a república é hereditária. Não, filho, o que é hereditário é a monarquia. Entendeu aqui? Tá. Na monarquia, o rei fica por um tempo só no poder? Ele fica para sempre, vitalício. Ele fica até morrer. Então, a monarquia não é temporária, ela é vitalícia. O monarca, ele não é responsabilizado, ele é irresponsável. Por isso que ele é o rei. Ele que manda na porta toda. Ele chega lá e fala assim, eu quero desse jeito. Ah, mas tá errado. Corta ele a cabeça. Lembra da rainha Alamá, no filmezinho? Pronto, lembra dela. E, na monarquia não tem igualdade formal. Na monarquia não tem igualdade. Você tem privilégios. Lembra dos filmes? Já ouviram aquele termo popular chamado amigos do rei? Ah, esse cara tá assim porque ele é amigo do rei. A gente geralmente chama. Por de onde vem esse termo? O termo vem daqui. Lembra aqueles filmes que o rei fica sentado, fica um monte de gente em volta dele fazendo por nenhuma, só lá assim. Oh, você é foda. Pronto, privilégio. Então, o rei trata algumas pessoas com privilégio diferenciado. Então, as características da monarquia são opostas às características da república. Ok? Pra gente fechar o princípio republicano e fechar a aula de hoje. Porque me parece que vocês têm bastante coisa pra estudar. A aula de hoje você vê que é... O ritmo é tenso. Queridos, guardem. Na verdade, é uma pergunta, tá? Princípio republicano é uma cláusula pétrea? Sim ou não? Princípio republicano é uma cláusula pétrea? Sim ou não? Vocês lembram o que é cláusula pétrea? Cláusula pétrea não pode ser abolida. Cuidado, tá, gente? Pode ser modificado, mas não pode ser abolido. A gente vai tocar isso mais lá na frente. Então, princípio republicano é uma cláusula pétrea? Sim ou não? A única resposta a essa pergunta possível é... Depende. Depende de qual parâmetro for a pergunta. Então, olha só. Segundo a Constituição Federal, Daniel, o princípio republicano não é cláusula pétrea. Por que, Daniel, ele não é cláusula pétrea? Porque ele não está na lista de cláusulas pétreas. Que é o artigo 60, parágrafo 4º. O artigo 60, parágrafo 4º, traz a lista de cláusula pétrea. E lá não tem o princípio republicano. Ok? Entretanto, contudo, todavia, o STF... Vocês conhecem o STF? Aquele órgão fodarástico lá que vai condenar o Lula dia 4? Ou não? Façam suas apostas. O STF entende que o princípio republicano é uma cláusula pétrea. Por que o STF entende que o princípio republicano é uma cláusula pétrea? Ele entende que o princípio republicano é uma cláusula pétrea implícita. O que significa isso? Significa que, apesar de não estar expresso na Constituição, para o STF, o princípio republicano é cláusula pétrea implícita desde que, em 1993, quando você era mesário lá, tivemos o plebiscito para mudar de república para a monarquia. E aí, para mudar de república para a monarquia, os brasileiros falaram não, não queremos mudar. A Constituição não tem outra chance para fazer essa mudança. E aí, o que o STF entendeu? Se não mudou lá atrás, não pode mais mexer nisso aqui. Então, o Brasil não deixará mais de ser uma república cláusula pétrea implícita. Como que eu respondo na prova, Daniel? Eu respondo aqui ou aqui? Depende da pergunta. Porque ele pode perguntar segundo a Constituição, você responde segundo a Constituição. Segundo a STF, responde segundo a STF. E se perguntar atualmente no Brasil, princípio republicano é cláusula pétrea, eu respondo segundo a Constituição ou segundo a STF? Sempre a STF. Gente, presta atenção. O STF, nós vamos falar mais dele lá na frente, ele é o intérprete da Constituição. Então, o que prevalece sempre é o STF. Toda interpretação, tem dúvida, é STF. Agora, se a questão da prova direciona você para o texto constitucional, aí você tem que responder o que está escrito. Entenderam a questão? Então, ano retrasado, caiu assim no CESP. O princípio republicano é cláusula pétrea. Certo ou errado? A questão foi anulada. Por quê? Porque faltou parâmetro. Depende, depende de acordo com o que você quer. E a questão não trouxe, então ela foi anulada. Entendeu? Se ela não tem parâmetro, ela deve ser anulada, porque ela não te dá embasamento para isso. Agora, se ele colocar segundo expressamente na Constituição, vai para a Constituição. Segundo a STF, vai para a STF. Atualmente no Brasil, é STF. Ficou claro isso aqui para vocês? Questão bem top essa aqui. Tá? Tranquilo? Dúvidas? Se não temos dúvidas, passamos a ter dívidas. E qual que é a sua dívida? Aquela que você tem com você mesmo, para muer, velho, esses princípios aqui. Vocês têm estudo aqui para vocês passarem a noite toda estudando. Próxima aula a gente continua do presidencialismo. E aí, vou trazer uma bateria de questões para a gente resolver aqui em sala de aula. Valeu? Beleza? Beijo no coração e até a próxima aula. Valeu, Brasil! E aí, vamos lá.